Tô fechadão com o DJ Hunter Tô fechadão com o DJ Hunter Não venha pagar de marrento Se você não tiver argumento Nem queira pagar de ladrão Se a bebida te der emoção Só tô passando essa visão Porque tem uns caras que bebem nas comunidades É de noção do que faz Muita fé Acima de mim vou falar eu sou Deus Lutei pra trilhar esses caminhos meus Não perco minha fé Nem minha conduta Não pago simpátia pra filha da puta Recursa e viela Todos tão sabendo Que de MC nego tênis venceu Muitos julgaram, desacreditaram Papai do céu falou que talento Claro Hoje eu vou conquistar o bailão Dominei a rima mandando minha cifra Agora de cifra eu conto meu cifrão Não foi fácil não Hoje eu vou conquistar o bailão Dominei a rima mandando minha cifra Agora de cifra eu conto meu cifrão Nada fácil não Hoje eu vou conquistar o bailão Dominei a rima mandando minha cifra Agora de cifra eu conto meu cifrão Não foi fácil não Que papai do céu permaneça e prevaleça na vida de vocês Tô fechadão com o DJ Hunter Muito obrigado, um passo de cada vez Não venha pagar de marrento Se você não tiver argumento Nem queira pagar de ladrão Se a bebida te der emoção Acima de mim vou falar eu sou Deus Lotei pra trilhar esses caminhos meus Não perco minha fé Nem minha conduta Não pago simpátia pra filha da puta Recuse de ela Todos tão sabendo Que de MC nego tênis venceu Muitos julgaram, desacreditaram Papai do céu falou que talento raro Hoje eu vou conquistar o bailão Dominei a rima mandando minha cifra Agora de cifra eu conto meu cifrão Não foi fácil não Hoje eu vou conquistar o bailão Dominei a rima mandando minha cifra Agora de cifra eu conto meu cifrão Nada fácil não Hoje eu vou conquistar o bailão Dominei a rima mandando minha cifra Agora de cifra eu conto meu cifrão Hoje eu vou conquistar o bailão Dominei a rima mandando minha cifra Agora de cifra eu conto meu cifrão Que papai do céu permaneça e prevaleça na vida de vocês Tô fechadão com o DJ Hunter Muito obrigado, um passo de cada vez Um passo de cada vez Um passo de passado Um passo de cada vez Um passo de cada vez Um passo de cada vez Obrigado.